Briga! Êêêê! Isso aí, Jorge! Vamos lá, garoto! Porra, meu irmão! Porra, meu irmão! Aí, ó! Isso! Escolhe-me, escolhe-me! Vai até o final, Felipe! É o melhor jogador da partida até agora! Suas costas, Rafael! Até o final, Felipe! Até o final com ele! Tá certinho, Romerito! Faz com isso! Até o final com ele! Irmão, aí é seu, hein! A bola tinha passado, Felipe! Tinha passado mais, hein? Cala a boca! Jorge é o técnico! Jorge é o técnico! Vamos lá, garoto! Vamos lá! Vamos vencer! Vamos vencer! Vamos lá, Lu! Vai! Vamos lá, Lu! E a sua bola! A sua bola, Ju! Azul e a Baleú! O Ricardo tá marcando a Amarela! O que é o final, Romelinho? Excelente! Bolão, Romelinho! Volta, volta, volta! Bolão, Romelinho! Tua partidão, hein, garoto! É uma raça do Romelinho, hein! Caralho! Tem que gravar, né? Vai dar pro Bola Lucha! Tá gravado, dois! Trave, não! Tá grudado aí, essa porra! Porra, Madibu! Que sacanagem, né, Madibu! Natureza, natureza! Hum! Um só, um só! Até o final, até o final! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos trocá-lo! Aviso o juiz! 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 Vou trocar! Vai, vai, gol! Vai chamando! Levanta, levanta dessa porra! Vai ficar enrolando! Não, não entra não, Rogério! Fica na sobra, Rogério! Nada, foi nada, foi nada! É azul! É azul! Tudo bem! Vai ficar aqui, vai ficar aqui, Rogério! Aplausos! 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 até o final, Rafael! Para, Germano, para aqui! Não foi nada! Vai, Jérôme! Caralho, vagão, tá foda! Até o final, até o final com ele, Romerito! Até o final! Volta, volta, Romerito! Volta, com ele! Padrão! Que isso, mulher! Segura, Germano, segura! Toma zero, gente, tá? Só segurar o jogo! Isso aí, meu irmão! Vai lá, técnico! Fazer saldo de gol nessa porra, hein? Bora, bora, bora! Aqui, aqui, aqui! Que isso, gente? Segura, segura! Segura, segura! Segura, segura! Aê, Rogério! Aê, Rogério! Ogンチham! Diamano! 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 Vai sair, Diamano! Aça aí, Diamano! Diamano! Trocou, trocou, trocou! Olha a técnica, fala aí. 2 a 0. Olha na frente, olha na frente. Boa. Tá errado, olha só isso aí. Boa, boa, segura essa porra, segura essa porra. Ô Jair, quanto tempo? São 5 minutos? 5 minutos? 7. A bola é nossa, segura o jogo. Dá falta 3 minutos ainda. Boa, menino, escolhe um e vai até o final. Não quero receber bola não. Rafael, escolhe um e vai até o final. Ô garoto, agora hein. Segura, 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 segura. Nossa. A vantagem é nossa. Vem, vem. Vem, 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 vem. Tá errado. Peguei isso. Vem, vem, vem. Não, vai, na frente. Não, vai, na frente. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma cara! Segura! Segura! Mariel! Mariel! Vamos lá! Vamos com a cola! Vai! 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 Vem! Para a mão! Vai na cara! Olha! Aqui, olha! Vem! Vem! Aqui é o meu nome! Aqui é o meu nome! Vem! 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 Só fazer hein! Vai! Faz essa porra! Aeeeeeeeeeeeeeeeee! Isso ae garoto! 3 a 0! Vamos fazer saldo de gol nessa porra! Saldo de gol, hein! Bora! Desiste não, hein! Porra! Boa! Porra, gente! Tá geral que eu tô com a frente também, né? Tá geral que eu tô com a frente. Aê, garoto!